Música A gente está numa fase que a gente está precisando cada vez mais que as pessoas venham conhecer o trabalho Porque todo mundo tem aquela questão da marca do McDonald's e acha que a coisa funciona de uma forma exatamente diferente Aí nós enviamos para ele um falácio de amor, no próximo mais ou menos duas semanas estarem fazendo essa produção e mandando de novo para a gente as perugas O que demanda da casa hoje? Olha, a casa depende do número de adolescentes, as crianças elas não usam, elas não tem costume, né? Quem usa mais são as meninas e os adolescentes, que fazem questão, os meninos não Então assim, quando a gente tem um número assim entre 5 adolescentes, 6, máximo 10, nunca chega a 10 adolescentes A gente distribui para elas, né? Só que assim, quando sobra doação a gente encaminha para os hospitais que são condenados Porque lá a gente sabe que sempre vai ter muita demanda Então a nossa proposta maior é não só fazer uma doação óbvia para as crianças da casa Mas é fazer com que as pessoas venham visitar o projeto Porque as noções de alguma forma vão chegar quem precisa, né? Que são os hospitais Você não está aqui no dia a dia, essa peruca nova, na autoestima delas, no dia a dia? Olha, assim, a emoção, quando você vê a adolescente, né? Que está completamente carequinha, assim, totalmente desmotivada Quando ganha a peruca e vê essa diferença, vê, vê, consegue se enxergar no espelho de uma outra forma Principalmente para a mãe é um momento, assim, muito, muito especial Porque é um momento que ela se renova, sabe? Se renova como uma menina, é Se renova, assim, autoestima, tudo E a própria mãe também ganha força Qual a importância de receber essas perucas? Assim, é porque no começo a gente fica assim, sem saber o que fazer Aumenta muito a autoestima da gente Porque eu mesma, no começo, depois que o meu cabelo caiu Eu não queria receber de mais nada Porque eu tinha largado tudo pra lá Muitas coisas são feitas através de regulações A gente recebe, a gente já tem uma vez que te espera Isso aí não foi só o São Gonçalo, não foi só o Rascal Chico, não foi só o delas Foi todo mundo que pegou o ovo A mobilização e as pessoas que se sensibilizaram e resolveram, né? Porque não é fácil, não, gente Ter coragem de cortar, assim, o cabelo Mas eu acho que o fato de saber que era por uma boa causa, né? Eu acho que isso aí não é a autoridade dela Então, assim, a gente, vocês vão ser portadores, né? Mais de 500 doações, isso aí é muito impressionante 200 pessoas que se propuseram Isso porque foram dois salões Então, poxa Dois salões em curto prazo Então, foi um resultado muito positivo